Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma costelinha com batata, ficou uma delícia. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Ficou bem molinha, tá vendo? Ficou 20 minutos no fogo, ficou muito bom. E eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. Essa costelinha aqui de porco, deixa eu arrumar aqui a câmera. Ela é muito saborosa. Ela tem esse negocinho aqui, tá vendo? Então é muito gostoso isso aqui. Aí o que eu vou fazer agora? Eu já lavei ela com bastante limão e lavei com bastante água. E agora eu vou colocar as coisinhas que eu gosto, mas o tempero é a gosto, tá? Então eu vou pôr aqui alho. Alho. Aí eu vou espremer aqui um pouquinho de limão. E como não tinha muito suco nesse limão aqui, ó, eu vou pegar uma outra bandinha, tá? Espremer aqui, ó. Limão. Aí eu vou pegar, eu vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal também aqui, ó. Eu vou colocar os temperinhos. Vou colocar esse tempero aqui. Que eu comprei na feira. Mas eu tempero é a gosto, tá? Vou pôr um pouquinho de colorau. Ó, colorau aqui pra não ficar muito branco. Isso aqui vai ficar muito bom. Aí eu vou pôr um pouquinho de coentro. Coentro em pó, tá? Ó, tantinho assim, ó. Fica muito gostoso também. E agora é só mexer aqui bem, ó. Agora eu vou deixar, depois que eu mexer aqui tudo, ó, bem mexidinho assim, ó. Aí eu vou deixar descansar um pouquinho pro tempero pegar tudo, os ingredientes. Uns 30 minutos, tá? E aí depois eu volto com vocês pra mostrar pra vocês, tá bom? Agora, gente, eu vou usar o fogo. Eu vou colocar aqui no fogo. Vou colocar um pouquinho de óleo. Aqui, ó. Um dedinho de óleo. E agora eu vou colocar a nossa carnezinha aqui de porco. Tá vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ela tem um nervinho assim, ó. Uma delícia, tá vendo? E aí eu vou colocar todas aqui. Aí eu vou deixar afeitar um pouquinho. Vou deixar refogar um pouquinho. Isso aqui. É bem rapidinho. Gente, então, olha só como ficou aqui. Um pedacinho de pimentão, tá? Mas, assim, é a escolha de vocês. Aí eu vou colocar aquele restinho que saiu, que ficou. Daquele liquidozinho que foi do início. Aí eu vou colocar tudo aqui, tá? Na panela de pressão. Aqui assim, ó. Tudo junto. E vou pôr também um pouquinho de água. Na mesma panela. Aí eu vou deixar assim, ó. Ó. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Gente, o cheiro. Tá muito gostoso. Muito cheiroso. Nossa. Aí agora eu vou colocar água. Tá vendo? Eu coloco aqui água. Vou pôr um pouquinho mais de água. Aí depois você tem que provar se tá bom de sal, tá? A gente coloca água, ó. Até ficar... Até cobrir a carne, tá vendo? Cobriu a carne. Aí você para com a água. Tá vendo aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Batata e cenoura, tá? Tem gente que não gosta. Tá, eu gosto. Então, eu vou colocar a batata e a cenoura. Aí eu vou... Ó, também aqui, ó. Tá vendo que ficou essa delícia aqui? Aí eu tenho aqui também um pouquinho de coentro, sabe? De... É... De cheiro verde, né? Aí eu vou colocar aqui. Só tem o restinho mesmo. Que eu guardei dentro do congelador. Aí sobrou só um pouquinho. Pronto. Prontinho. Aí agora, tá vendo aqui, ó. Tá vendo como ficou? Aí agora eu vou tampar. Vou deixar a panela de pressão. Aí eu vou deixar mais ou menos uns 20 minutos. E aí eu mostro pra vocês. Tá bom? Olha como ficou aqui a nossa costelinha. Olha só. Ficou bem molinha. E ela ficou bem mole mesmo. Ficou bem mole. Coloquei a batatinha. Também ficou bem gostosa. Deixa eu tirar aqui um pedaço. Tirar esse pedacinho aqui, ó. Aqui é uma batatinha. E uma cenoura. Olha só. Gente, olha como que ficou. Bem. Bem molinha. Olha só que delícia. Ficou bom demais. Deixa eu provar. Muito boa a batatinha. Muito bom. Só comei com... Só comei com arrozinho, feijãozinho. Tá uma delícia. Nossa, ficou muito boa. Muito boa, pessoal. Então, faça na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. Ficou uma delícia mesmo. Quem gosta de costelinha, pode fazer que não vão se arrepender. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.